Ele era carinhoso Ele era precioso Ele tratava ela igual uma princesa Pagou o celular, cartão e salão de beleza Deixou a vida dele pra viver a dela Trocou o futebol de quarta por novela De troca ele ganhou uma na testa Ô Maurício, ô Maurício Você não merecia isso Ela te traiu até com o motorista do aplicativo Ô Maurício, ô Maurício Você não merecia isso Ela só não te traiu comigo porque eu sou seu amigo Ô Maurício Ô Maurício Ele era precioso Ele tratava ela igual uma princesa Pagou celular, cartão e salão de beleza E deixou a vida dele pra viver a dela Trocou o futebol de quarta por novela Em troca ele ganhou uma na testa Ô Maurício, ô Maurício Você não merecia isso Ela só não te traiu comigo porque eu sou seu amigo Ô Maurício Ô Maurício, ô Maurício Ô Maurício Você não merecia isso Ela te traiu até com o motorista do aplicativo Ô Maurício, ô Maurício Você não merecia isso Ela só não te traiu comigo porque eu sou seu amigo Ô Maurício Ô Maurício Você não merecia isso Ela só não te traiu até com o motorista do aplicativo Ela só não te traiu comigo porque eu sou seu amigo Ô Maurício Você não merecia isso Você não merecia isso Você não merecia isso